Cedo desmaiado! Ah, pois é! Cedo desmaiado hoje! Tudo bem? Este pequeno vídeo era só para vos agradecer a presença de todos vocês ontem, foi espetacular, não estava a contar mesmo que tivesse tanta adesão, devido ao facto das datas coincidirem com outros eventos grandes e foi top! Vocês aderiram em massa e conseguimos encher o parque de estacionamento, pá, não tenho palavras para descrever. A quem lá esteve e sabe que aquilo foi mesmo top, aquilo ficou cheio, cheio, e isso quero vos agradecer imenso. Outro agradecimento especial vai também a todos vocês que aderiram à causa Salvador e conseguimos, eu com o merchandising que eu tinha do canal, conseguimos juntar, angariar 195 euros, que eu acho que foi top! Num espaço curto de tempo, consegui vender tudo o que levei e pá, e não tenho, não tenho, não tenho, não tenho palavras para, para vos agradecer. Outra coisa que foi muito bom, além da adesão foi o comportamento da malta, foi excelente, não houve exageros, toda a gente se portou bem, tivemos lá a conviver, trocar umas ideias, depois, houve alguma malta que ainda teve algum receio ou, como é que é de explicar, vergonha, não sei, de vir ter comigo, não se acanhem porque eu sou igual a vocês ou pior, por isso podem vir ter comigo, tirar duas letras e isso, sei que alguma malta se, pá, como é que é de explicar, pá, não se sentia bem, talvez, embergonhado ou isso, mas mesmo assim, pá, foi, foi top, nada, nada a apontar mesmo. Como correu bem, a adesão foi enorme, pá, estou a contar, seriamente, em voltar a repetir, porque, pá, porque foi, foi excelente, foi excelente. No final, ainda fiz uma surpresasita, a um casal que veio do Coimbra, e eles não davam a contar, e foi, acho que foi fixe, acho que foi fixe. Era só isso, malta, agradecer-vos mesmo, todo o apoio, todo o carinho, que vocês têm demonstrado, e, pá, não sei, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho palavras para vos agradecer, muitos de vocês fizeram muitos quilómetros, outros, outros nem por isso, mas toda a gente que esteve é importante, e quem não esteve também é importante na mesma, porque, sem vocês, o canal não rola, não circula, não anda para a frente, não cresce, essas coisas todas. Malta, mais uma vez, muito obrigado, fiquem bem, e a gente vai se vendo por aí. Um abraço, malta, muito obrigado.